Entre 18 de agosto e 14 de dezembro, o Centro Universitário Senac em Santo Amaro recebe a exposição Cápsula do Tempo, Identidade e Ruptura no Vestir de Neymato Grosso. Observar os figurinos de Neymato Grosso é compreender o Brasil do final do século XX. Ele reescreve a figura do masculino no imaginário do povo do nosso país. Com o curadoria do carnavalesco Milton Cunha, a mostra conta com cerca de 30 figurinos selecionados entre mais de 200 peças que foram doadas pelo cantor para a instituição. Ele inaugura a pós-modernidade, é ele que rebola, ele solta os quadris, ele se maquia. A lua iluminou, a dança roda, a festa vira, 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 vira. Ele vai propor o homem colorido, o homem com decote, o homem com figurinos inacreditáveis, não é? As roupas vão fazer parte de um espaço permanente disponível para pesquisas, o espaço Neymato Grosso instalado na biblioteca do campus. É muito interessante, através dos figurinos do Neymato Grosso, perceber como ele tem um conceito de liberdade, como ele diz, sejam o que vocês nasceram para ser. Então, através desses figurinos, as pessoas compreendem que Neymato Grosso foi definitivo na nova forma de se colocar no mundo. O homem pós-moderno, o metrosexual, ele é tributário de Neymato Grosso. O homem pós-moderno, o metrosexual, ele é tributário de Neymato Grosso.